ó, vamos começar logo, dando logo um chute na porta eu quero começar logo chutando a porta mas antes, vamos botar a musiquinha, a musiquinha da Honda ó essa música da Honda ó Nenão Nenão, eu tenho que achar da Honda a da Yamaha foi uns dias atrás, que a Yamaha parou, reduziu a produção mas ó, quero começar agora com vocês, logo direto, chutando a porta mostrando o novo aumento das motos da Honda é, garotada cadê? Segura aí, hein pera aí, espera um pouquinho aí aí, amigão agora sim, agora sim agora a gente vai ver aí os aumentos de preço da Honda ó, se não é pra lascar o pião, vamos lascar duas vezes os pião, porque o aumento o primeiro aumento da Honda foi feito em janeiro de 2022 janeiro janeiro, garotada preste atenção janeiro de 2022 a dona Honda, ela aumentou o preço das suas motos e agora em março de 2022 elas, eles aumentaram de novo é aumentou de novo preste atenção vamos assistir aqui vamos ver eu quero mostrar pra vocês quero fazer o react aqui mostrando pra vocês que agora março de 2022 a dona Honda aumentou o preço das motos aqui no Brasil pois é olha e aqui matéria do G1 por Cauê Lira aqui a gente chupinha mas dá matéria dá fonte tá aqui ó Honda aumenta de novo os preços de suas motos mais vendidas no Brasil matéria do Cauê Lira publicada no dia 9 de março de 2022 né mais conhecido como ontem ah preste atenção a Honda voltou a aumentar os preços de suas motocicletas mais vendidas no Brasil o primeiro reajuste do ano aconteceu em janeiro quando alguns modelos populares ficaram até 600 reais mais caros dessa vez o maior reajuste foi de 650 reais garotada veja os preços atualizados para o mês de março vale lembrar ó que lindo ó pressão vale lembrar que a redução no imposto sobre produtos industrializados que é o IPI anunciado na última semana pelo governo última semana foi no carnaval na realidade foi sexta-feira de carnaval não vale para motocicletas mas aí eu quero dizer para o Cauê Lira que ele está equivocado vale viu Cauê só que a maioria das montadoras está na zona franca de Manaus então só uma errada aí só uma correção ao querido Cauê Lira jornalista só uma pequena correção com todo o respeito que ele merece não é que não vale para as motocicletas mas todas essas marcas já estão na zona franca de Manaus e o IPI é zerado então a maioria ou quase a totalidade pouquíssimas marcas aí montadoras que só a Chinerai que está fora da zona franca então mas sim vale para as motos mas essas marcas como a Honda e a Marra o IPI já é zerado porque estão com suas plantas lá de montagem na zona franca de Manaus continuando aqui apenas automóveis e enfim eu já fiz a correção vamos continuar começando pela linha CG160 de plástico a Honda aumentou os preços de todas as versões olha que lindo que legal o modelo Start passa a custar R$ 11.920 o aumento foi de R$ 350 olha que legal a versão fan foi reajustada para R$ 13.090 aumento de R$ 380 aumentou de R$ 350 foi para R$ 380 a cargo agora é mais cara ainda agora custa R$ 13.250 o aumento foi de R$ 400 já a Titan mais ainda foi para R$ 14.190 mas foi quase R$ 15 lembrando tudo isso é preço de Cinderela preço sugerido preço sugerido pela montadora preço de Cinderela aquele preço de site que nunca existe que você vai na concessionária e tem um ágio de R$ 2.000 R$ 3.000 não cai nessa não esse é preço de Cinderela preço sugerido aí vamos lá a BIS passa a custar R$ 9.870 na versão R$ 110i e R$ 12.360 na versão R$ 125i os aumentos respectivos de R$ 290 na R$ 110i e de R$ 350 na R$ 125i a Pop R$ 110i a moto mais indestrutível do mundo é o modelo mais em conta do catálogo da Honda asa de frango agora custa R$ 8.090 aumento de R$ 240 a gente sabe que esse valor é um valor culhudeiro como a gente fala aqui na Bahia culhuda mentira é um valor mentiroso chega na concessionária 10 pau fácil tem lugar vendendo a 12 a popular CB Twister foi reajustada para R$ 17.880 na versão CBS freio combinado e R$ 19.020 na versão ABS os aumentos respectivos de R$ 520 e R$ 550 o mesmo vale para PCX que passa a custar R$ 14.260 na versão com freio combinado CBS e R$ 15.820 na versão ABS R$ 16.250 nas versões DLX e Sport na ordem os reajustes foram de R$ 210 na versão CBS R$ 240 na versão ABS e R$ 230 na versão DLX e Sport tá bom agora vamos lá para a moto para a escutezinha Elite 125 subiu de R$ 10.000 subiu para R$ 10.850 aumento de R$ 320 enquanto as aventureiras eita essas motos maravilhosas XRE 190 e XRE 300 respectivamente R$ 17.570 XRE 190 e R$ 22.450 tá certo o pessoal tá vendendo aí nas concessionárias a R$ 30 pau né aumento aí de R$ 510 para XRE 190 e R$ 650 R$ 600 gente R$ 650 R$ pra gente R$ 650 R$ pra XRE 300 cara agora vamos ver a tabelinha dos reajustes aí ó ó vamos lá CG 160 Start motor de plástico reajuste de R$ 350 valor R$ 11.920 aí eu não vou falar das variáveis eu vou falar da mais cara do motor de plástico Titan vamos lá Titan R$ 14.190 valor agora um aumento de R$ 410 B110i vamos falar da B125 B125 R$ 12.360 aumento de R$ 350 Pop 110i que até então é uma moto mais baratinha deles né ainda continua R$ 8.090 aumento de R$ 240 pila CB Twister ABS vou logo pulando aqui CB Twister ABS R$ 19.002 R$ R$ 19.020 na realidade aumento de R$ 550 R$ 550 galera gente que loucura R$ 550 na versão ABS e R$ 520 na versão CBS da Twister ai 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 PCX ABS 200 foi agora pra 15.820 aumento de R$ 240 pila vamos agora pra vamos pular pra XRE 190 R$ 17.570 aumento de R$ 510 e o absurdo né o topo do absurdo XRE 300 aumento de R$ 650 preços sugerido de Cinderelo de R$ 22.450 pra vocês não falarem que eu tô sendo mentiroso tá aqui ó no Auto Esporte matéria de janeiro de 2022 tá aqui ó por Cauê Lira o mesmo Cauê hein dia 13 de janeiro de 2022 tá aqui ó pra ninguém falar que é mentira a minha tá aqui ó XRE PCX Elite foram os modelos com maiores reajustes mas a CG 160 D Plástico quem tá dizendo sou eu moto mais popular do país também ficou mais cara aí ó Honda aumenta os preços das motos mais vendidas no Brasil isso em janeiro galera agora em Master 3 meses depois aí ó 90 dias depois mais aumento como o Tio Chico fala as montadoras estão aumentando o preço de 3 em 3 meses aí o povo do consórcio chora uau olha só não foram apenas os automóveis que começaram em 2022 mais caros a Honda também aproveitou o aumento o começo do ano pra aumentar os preços de algumas de suas motos mais vendidas ei cocada alguns reajustes foram consideráveis outros nem tanto vamos puxar aqui pra baixo bora ó só pra vocês terem ideia como eles são espertos se você fizer a conta de quanto aumentou dá quase mil reais galera quase mil reais de aumento em 90 dias vamos lá pra Titã 470 pau ó presta atenção a Titã foi pra 13.780 vamos pra Titã motor de plástico o reajuste foi de 470 pilas vamos ver quanto é que foi o reajuste agora 410 10 reais agora de 13.780 agora em março subiu pra 14.190 eu tô falando de preço sugerido tá porque quando vai pra concessionária isso aumenta 2.3 mil reais até e aí o acumulado de 90 dias é de 880 reais o aumento acumulado de 90 dias é de 880 reais galera agora vocês querem ver o absurdo vamos lá vamos chegar até aqui embaixo só pra finalizar aqui olha só XRE 300 não vou nem chegar na XRE vamos na moto mais absurda o aumento mais absurdo XRE 190 que subiu 810 reais 810 em janeiro foi pra 17.060 vamos ver o acumulado desses 90 dias de reajuste vamos lá 810 em janeiro vamos olhar aqui quanto é que ficou em março 510 é só fazer as contas aí você fugiu da escola vai dar 1.320 1.320 1.320 eu não fugi da escola 1.320 reais 1.320 reais de aumento que lindo em 90 dias vamos pra XRE vamos lá aumento de janeiro foi pra 21.800 um aumento de 510 reais quando a gente vai agora pra março de 2022 ela aumentou 650 reais um acumulado de 1.160 reais 1.160 reais e aí o valor agora vai pra de 21.800 pra 22.450 tá bom pra vocês? pois é então presta atenção você que faz consórcio é pra você chorar porque a cada aumento desse o teu boletão vai pra estratosfera porque você sempre vai pagar de acordo com o valor do bem de referência que é uma moto você que fez consórcio nacional Honda tá lascado fi porque a cada 3 meses essas montadoras estão aumentando o preço e a Honda como ela detém de 80% do mercado ela acaba ditando as regras se ela aumenta todas vão atrás não vai ser diferente agora com a Yamaha a Yamaha já aumentou o preço vai aumentar de novo agora pode esperar tá e tem aí eles estão com o site fora do ar a Yamaha eles aí tiveram estão fazendo redução agora de produção na fábrica deles na montadora deles só vão voltar dizem eles a operação total em junho né e a Honda continua aí inclusive aumentando os preços então não duvidem não duvidem daqui a 3 meses teremos mais aumento de preço por quê mas por que tio Chico porque as commodities o preço dos commodities está subindo loucamente o preço externo do aço do alumínio do petróleo que acaba afetando os derivados do petróleo né moto é feita de plástico inclusive a moto mais vendida da Honda é feita de plástico o motor é feito de plástico então preste atenção tá bom pessoal você que tá aí procurando uma moto né tá com dinheiro na mão pra pagar a vista precisa da moto você tem dinheiro pra pagar e pra manter precisa dela agora a via viu fi esse é o momento de comprar porque vai aumentar se você precisa tem dinheiro pra manter ou não tem dinheiro pra manter e pra pagar e precisa dela agora se der não em qualquer um desses aqui não compre fi tá essas são as regrinhas de ouro eu preciso eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter eu preciso dela agora se der não a resposta for não independente da ordem não compre pega o teu dinheiro e aplica aplica não é botar debaixo do colchão não o colchão pega fogo viu não bota na poupança que não rende aplica teu dinheiro tá e aí se você não tá precisando aplica teu dinheiro espera não vai baixar tá mas também você pagar valor absurdo desse sem necessidade eu não vejo por que se você tem sua moto tá veinha ou que quer que você tá te atendendo não paga esses valores absurdos tá bom se tá te atendendo continua com tua moto continua com a tua moto agora se você que tá me assistindo precisa comprar porque tem uma necessidade né enfim tá com dinheiro à vista compra logo vai comprar faz igual gado aí sai correndo pra comprar se conseguir tá certo um beijo pra vocês todos que estão aí assistindo tá bom vocês que estão assistindo esse vídeo aqui eu não fico nem um pouco feliz mas é pra vocês verem como é que tá o nosso mercado de motos não tá pra brincadeira e nós aqui que aguardávamos algum tipo de benefício com essa redução do IPI obviamente que as motos que estão lá na zona franca de Manaus a gente não vai ter nenhum benefício mas a gente esperava que pelo menos houvesse aí se bem que não tem como né se bem que a desgraça tá rolando lá fora não tem nem como pois é então eu acho que você que tá aí esperando o preço baixar saiba não vai baixar o preço não vai baixar mas se você tá precisando de uma moto tem o dinheiro à vista esse é o momento de sair correndo pra comprar se você tá pensando em financiamento esse não é o momento de financiar porque os juros estão abusivos mas isso só comprova que as marcas elas e o dólar tá baixando olha que interessante o dólar tá baixando o dólar fechou hoje a 5 reais tá aqui ó deixa eu mostrar pra vocês dólar fechou hoje 5 reais olha a cotação aqui ó 5 reais já tá 5 reais há uns 3 acho que quase uma semana que já tá 5 reais né mas os preços não baixam eu sei que existem outros fatores que fazem com que o preço não baixe mas esse é o pior momento pra comprar moto gente é uma péssima notícia a Honda aumentando o preço novamente e pode esperar esse ano ainda teremos mais dois aumentos pelo menos até dezembro de 2022 aguarde aí mais dois aumentos eita que o pessoal do consórcio tá fazendo xixi nas calças eita e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado